Uma égua pra mãe dele andar montado E o mestre Pinto disse Furiba não faça isso Que você se desmantela Que pode a égua espantar-se Ou então virar a cela Sua mãe cai no chão e eu caí por cima dela Vamos a cestilhas para a dupla Cestilhas Em seis minutos Vamos ao assunto da cestilha Ei que isso é bom Furiba gosta muito dessas coisas E ele vai dizer pra gente Como é que presta o namoro Repetindo o assunto Atenção público presente Atenção comissão julgadora Atenção dupla Como é que presta o namoro Um abraço e beliscão Sem pensar nem no futuro Porque fica muito fácil De se casar no seguro O amor só tem futuro Do jeito que se deseja Que traz o oitão do muro Olá, de tarde, de queja O pai doidinha, mãe seca Num lugar que ninguém vê Porque se faz o que deseja Nunca tudo é escondido A donzela jura ao monstro Que é seu futuro marido Porém em um canto escuro O negócio é bem perdido O amor só tem sentido Pra quem é inteligente A mão pegada é na mão A frente, frente, de frente A língua da condenada É dentro da boca da gente É dentro do namoro Pra frente, aí é que tenho fé Principalmente nas ruas Das esquinas de sumer Que a língua da gente serve Em lugar de picolé Pra mim, namoro O sol é bem gostoso Pra os cristãos Agarrado e com os suores Derramem pingo nos chãos E os peitos sejam mais frutas Nas conchinhas das nossas mãos Se unindo dois cristãos Num lugar que alguém namora E na proveito, namoro E ela na guerra também adora Se casam antes do dia Nascer filho antes da hora O namoro só de glória Se tiver planos e chutos Com o namoro atacado Do jeito de bichos brutos Que se vai, o céu e volta Dentro de quinze minutos Começa a jurar os frutos Da nossa vida futura A moça linda ou a paz Nossa esperança é segura E quer ver bom é quando é Por detrás da prefeitura O namoro só se apura O namoro só se apura Quando a negra banca quente Pega o corpo, cheira o bucho Aperta a mão, pica o dente A coxa que eu sou a piga É num lugar que não tem jeito Não é como antigamente Que chamam o tempo passado Que a moça não tinha a ordem De beijar seu namorado E ele só beijava Trabalhera com três dias de casado Namoro tem resultado Com um mês bancando tino Com dois meses tendo um abraço Com três meses tendo um destino Com sete meses uma coxa E com nove meses um menino Aí tem malandro fino Que com visto se acostuma Às vezes o namoro é tanto Que a menina até se uma Mas é onde ninguém vê De todo jeito se arruma Namoro só se afluma Quando a negra desmatela Que de se sentir no banco Deixa a porta apagar a vela E a mãe a conviteira Sem vergonha igual a ela Eu amei uma dozela Com 15 anos de idade E quando fui pra me beijar Ela me deu liberdade Eu só não fiquei na hora Por não ter bem qualidade Amor só tem qualidade Do jeito que eu medito A boca é beijão da boca Sem ter barulho esquisito Que pode Deus achar feio Mas o mundo acha bonito Em São José do Egito Eu namorei lá na Sé Arranjei três Itabira Arranjei cinco e Sumé E agora casei com outra Que reside em Santander Pra mim a moça Pra mim a moça tem certo O jeito que se compõe Uma cantada primeiro E um gás de bem depois E um gás de bem depois Mundo embora aqui na morte E se perca lá todos nós A moça perto de dois A moça com o rapaz Em um lugar bem escuro Que não tenha luz nem gás Uma cama com dois palos Ainda é larga demais O amor só é capaz Três horas da madrugada Quatorze cedeja aberta Uma cama bem forrada Um cachorro no terreiro E a lamparina apagada O noivo e a namorada Nem se lembra de uma treva E dessa não, não, esperança Alguma esperança não leva E ser tudo do jeito Que a dama abraçava Dona Eva Namoro perto é na treva Numa cama bem firmada O cabotando sem pano E a mulher também forrada Que Deus quando fez Adão Não tinha roupa e nem nada Cadê os aplausos da dupla?